Será que ela já terminou? Vou esperar ela aqui. Mirela, já terminei. Você quer ir lá ver? Quero sim. Então vamos. Nossa, que lindo ficou. E você deixou aquele espaço só para os presentes? Deixei sim. Sim. Eu vou ficar na porta para atender os convidados. Você fica aí sentada, tá bom? Tá bom. Ah, mas antes disso, vamos colocar os presentes na árvore, né? Aham. Já coloquei. Agora eu vou ir para a porta esperar os convidados. Oi, Milena. Oi, Elsa. Tudo bem? Tudo sim. Você está bem? Eu estou. E a Ana? Ela está vindo. Ah, tá. Pode entrar. Onde que eu coloco os presentes? Coloca embaixo da árvore. Tá bom. Já coloquei. Oi, Mirela. Oi, Elsa. Você está bem? Estou sim. E você? Estou bem também. Oi, Ana. Que bom que você chegou. Oi. Oi, Patrícia. Nossa, que presente grande. É verdade. É muito grande mesmo. E pessoal, vocês podem ficar à vontade na festa, tá? Nossa, esse chá está muito bom. Ah, e eu, Patrícia, você trouxe seu violão para trocar para a gente? Trouxe sim. Vou ir lá buscar. Parabéns, Patrícia. Você está tocando muito bem. Obrigada. Gente, agora é hora de abrir os presentes. Elsa, e esse é seu presente. Eba, obrigado. Ai, o que será que é? Nossa, que legal. É um óculos rosa. Adorei. Ana, esse é seu presente. Nossa, que grande. Nossa, adorei. É um skate. Milena, esse é seu presente. Ai, obrigada, Mirela. O que será que é? Que legal. É um espelho. Aqui está o seu presente, Mirela. Obrigada. Nossa, é um porta-joias em forma de sapato. Patrícia, esse é seu presente. Espero que vocês gostem. É um enfeite. Adorei. Pessoal, agora é só curtir os presentes. Feliz Natal para todo mundo. Tchau. Pessoal, Tchau.